O problema é vir aqui, cara, e botar iluminação, ajeitar tudo, aí tem que vir aqui pra desligar condicionado, pra poder não sair o barulho, o som e gravar no rio de 57 graus, pra poder vir aqui gravar um anúncio de um item da Bandai, né, que já foi lançado 57 vezes, isso é coibir, já tá até gravando já essa bodega aqui, calma aí. Fala galera, você está em Duramos Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira, e bem-vindo a mais um vídeo. Bom, e vamos pra notícias dessa semana, né, e temos uns anúncios muito bons pra falar aqui, e galera, a Tamashia acabou de anunciar o Seiya de Sagitário, um novo Seiya de Sagitário que se chama Sucessor of the Gold Cloth, né, o sucessor do Cavaleiro de Ouro. Cara, mais um Seiya de Sagitário vindo aí. Esse item já tinha aparecido na Tamashination Store, apareceu lá e o pessoal, opa, já vem isso aqui aparecendo. E aí, alguns dias depois, foi oficialmente anunciado. Bom, vamos ver esse clove aqui e falar um pouquinho dele, tá? Tá aí galera. Bom, primeiramente sobre a venda, né, vai ser lançado em julho de 2024, vai ser um item regular e custando apenas, custando apenas 22 mil ienes. Só isso só. A galera que não tá sabendo aí dos ienes, né, vou exemplificar, começou a ficar caro no Doku, que foi lançado a 24 mil e 200 ienes. Só que até então, antes, os Cavaleiros de Ouro, né, como Máscara da Morte Revival e o Mino de Escorpião Revival lançado no ano passado, tava 13 mil e 200 ienes. Aumentou quase o dobro. Mano, olha que absurdo, mano, é um absurdo atrás do outro, tá? É um absurdo atrás do outro. Calma aí que temos mais. Agora vamos falar do item, cara. O grande diferencial desse item é que, não, um dos grandes diferenciais, né, é que vai vir no corpo IEX Metal. Mano, isso aí é bom, tá? Isso é, achei muito legal, o corpo IEX Metal combina demais com a armadura de Sagitário, olha aí, ficou bonito, tá? O Cloth é bonito, mas, cara, vou te falar uma parada. Nossa, eu não sei nem por onde começar, adeus. Vamos falar primeiro da cor. Colocaram uma cor uniforme, netor da armadura. Então, uma cor lá que eles inventaram, que não é OCE, provavelmente vai ser uma cor amarelada, que vai se parecer muito com a armadura do Buu, que o Buu não tem muita diferença, assim, de cor de armadura, né? Mas no anime é assim também. E aí colocaram uma cor toda nada a ver pra esse item, tá? Porque ele não se parece com mangá e não se parece com anime. Ah, Renan, então, com o que ele se parece? Com nada. Não se parece com nada. Esse item aqui, né, é muito provável pra continuar o set dos Elíseos, né? Que foi lançado o Hades, já lançaram os Deuses, já lançou a Atena Kamui, e aí falta lançar os V4 Kamui e os Herdeiros de Ouro, né? Porque lá nos Elíseos eles vestem a armadura de ouro. Então, provavelmente, esse item aqui vai ser, né, pra continuar a saga dos Elíseos. E aí tá esse subtítulo aí, que realmente parece ser um set, né? Que é esse sucessor of the gold cloth, né? Então, provavelmente, que eles lancem o 5. E aí vai ser legal que a gente vai ter, oficialmente, um show de virgem e um wiki de leão, tá? Então, provavelmente, a gente vai ver na caixa, quando sair a caixa, a gente vai ter certeza se é pro set do Elíseos, tá? Só que, olha isso, olha essa cena, galera, do anime do Elíseos. A cor é normal, é padrão, de acordo com o anime todo. O Sayote mais alaranjado, tá vendo? E o Elmo, né, que deveria ser mais alaranjado também, tá? E aqui não, é que colocaram uma cor que não combina com o anime. Além do mais, mano, os caras tão lançando uma parada, em vez de consertar tudo e lançar um negócio excelente, não. Então, a mudança que eles realmente deveriam fazer, né? E não na cor, não era pra mudar a cor. A mudança que eles deveriam fazer é no Elmo. O Elmo continua com o erro, porra, cara. Nossa, eu tô até engasgando aqui, cara. O Elmo que deveria trocar não permanece com o Elmo do mangá. Nada fiel. Cara, detalhe bobo, mano, detalhe bobo. Os caras preferem mexer na cor do que fazer um projetal, um Elmo novo. Outro diferencial, né, que aí é um diferencial positivo, é que as faces estão melhoradas. O molde do cabelo parece ser o mesmo do Seja de Sagitário, né? A primeira versão, tá? O que parece mais aí é que tem alguns... O traço do cabelo pode estar melhor, né? Mas isso aí tem que ver em mãos, porque isso aqui é foto de protótipo, né? Mas o molde mesmo, o formato do cabelo, é a mesma coisa, tá? Agora, as faces estão remodeladas. É faces exclusivas pra esse Seja de Sagitário. As faces estão muito bonitas, tá? Na verdade, estão excelentes. Parece um pouco ali com o do V3, mas tem algumas características diferentes. Tá muito bonita a face. Mas é aquilo, cara. Não serve pra porcaria nenhuma esse Seja, porque a galera que quer fidelidade vai deixar o Seja de Sagitário, né? Que a gente já comprou, que é lá do set do Poseidon, né? Que a gente... Que já foi lançado. Compra ele e coloca nos Enises, porque aí ele sim tá com a cor da armadura bonitinha. Óbvio, a face não é boa e não tem um X-Metal, mas pelo menos a cor da armadura tá padrão. Cara, tudo bem lançar esse item. Tudo bem lançar esse item. O problema é quando eles estão lançando. Lançava essa coleção depois, cara. Anunciava agora o Seja V4 e deixava essa coleção pra quando fechasse os V4. Ou pra ano que vem, porque pra esse ano a gente tá com 50 mil recolos. Não tem novidade nenhuma, quase, cara. Ó, por exemplo, pra janeiro a gente tem o Seja recolo. Aí fevereiro, mais um recolo. Churis Dragão. Aí pra fevereiro também, mais um recolo. Aí pra março, mais um recolo. Yoga perolado. Aí pra abril, mais um recolo. Chum perolado. Aí pra maio, Ike perolado, mais um recolo. Aí pra maio também, tem o Seja Live Action, que ninguém pediu, só a irmã do dono da Tamashii que vai comprar essa porcaria. E pra junho, mais um restock, que vai ser o Chaka X. Porém, isso aí a gente precisa. Tá? Mas não quer dizer nada, né? É mais um recolo. Aí pra julho, mais um? Mais um recolo? Mas que inferno! Ou seja, Bandai, quem já tiver essas peças e não quiser o recolo, vai ficar quase um ano aí, meio ano aí, sem comprar nada. É uma patifaria isso mesmo, né, cara? Então, galera, é isso. Meio ano aí sem comprar nada. Vocês estão descansando. Não vai precisar comprar nada por enquanto. mas a galera que quer fechar, quer escapar. Cara, por que não lançou nenhum item novo, cara? Deixa pra lançar esses... Já tem muito recolo, né? Que esses itens de aniversário é até legal, né? Eu acho legal. E aí, como colocaram cinco meses seguidos, tá bom de recolo. Coloca novidade agora. Vamos trocar, vamos fazer algo novo pra animar a galera. Ou se não, deixa esse item lá pra dezembro ou pro janeiro do ano que vem. Cara, cadê o Mime? Cadê o Fenrir? Cadê os V4? Cadê os Espectros? Tem muita coisa pra lançar e a Bandai não lançou nada de importante esse ano. A coisa que é a nova é a SC que ninguém pediu do live action. Bom, como é uma linha, né, provavelmente vai vir os ciclos aí. Agora aí que eu vou falar pra vocês, eu quero que vocês aí me xinguem aí. Porque, por exemplo, se lançar o X-Rio de Libra, eu sou otário, eu vou comprar. Por quê? Porque é o X-Rio. E aí, provavelmente, vai mudar as faces, né, e vai vir no corpo I-X Metal. Aí eu vou querer. Porque eu já tenho o X-Rio de Libra. Pô, deixar ele no corpo I-X Metal e com face, pô, talvez mais bonito que essa. Apesar que essa aí, eu acho que nem precisa trocar porque a face desse daí é muito boa. Mas se vier outras faces e aí vier melhor que essa daí, a gente pode trocar, né? Mas como eu disse, porque eu sou otário, né, porque a armadura, a armadura não vai vir na cor certa. Vai vir uma coloração toda uniforme, né? E aí, o que é que eu faço? Pego o corpo I-X Metal e as faces novas, coloco nesse X-Rio aqui, que vai estar com a armadura na cor certa. e pego a armadura nova aí e enfio no meu. E aí eu pego essa armadura nova aí e deixo na caixa, né? Porque eu não vou usar. E é isso, cara. Ah, Renan, porque tu não compra um corpo I-X Metal normal aí pra botar nesse X-Rio, pra evitar comprar um X-Rio novo? Porque não existe corpo de Bronze Boys e X-Metal. É tudo grande, né? A Bandai ainda não lançou. Então... As empresas paralelas também não lançou. Um corpo I-X Metal pequenininho. E porque é o X-Rio também, né, galera? Às vezes eu posso até comprar e deixar até na versão, né? Toda uniforme. Deixo num set separado lá. Não sei. Mas isso é porque eu sou otário. Eu quero que vocês comentem aí. Renan, você é um otário. Você vai dar dinheiro pra Bandai em um item que não era pra comprar. Eu sei. Eu sei. Eu sou otário. Digita aí. Renan, você é um otário. Pode digitar. E agora... Mas eu quero também, ó. Você vai comprar esse ceia? Você se interessou em comprar esse ceia X-Metal? Né? Porque é bonitinho mas não casa com nada, né? Não serve pra nada mas é bonito e você vai comprar? Então você vai digitar aí. Renan, eu vou comprar esse ceia. Que todo mundo vai no seu comentário e vai te chamar de otário também. Inclusive eu. Eu vou chegar no seu comentário lá e vou te chamar de otário. E vocês aí comentam que eu sou um otário também. É isso, galera. É aí a Bandai segue ganhando dinheiro em cima da gente. Mas esse ceia pra mim eu não compro não. Eu vou comprar o xiu porque eu sou maluco. Mas o ceia não compro pra mim não. E ainda é 22 mil ienes, garoto. Tá maluco? Não dá não, filho. Não dá, não dá. A Bandai... Esse é o novo nível de valores pra... Cavaleiros de Ouro, tá? Infelizmente. Aguarda aí. Enquanto isso as empresas paleréticas estão dando mais alegria que a Bandai, cara. Sinceramente. porque a Bandai tá lançando item que ninguém tá pedindo enquanto as paralelas estão lançando itens que o colecionista de Clothamif pede, né? Temos aí... Se liga nesse daí. Ioga V1 pela GT. Já tá aí o imagem do protótipo. Joga na tela. Olha isso, galera. Olha isso, meu Deus do céu. Isso que a gente pediu, cara. Não é a ceia ver maluco não lá. Eu quero esse daqui, cara. Ioga V1. Já foi lançado Shiryu. Bonitão. E agora esse daqui, galera. Pela MMD, né? Que é a GT. Mano, sem a V1 Mangá vou gravar o review hoje, tá? Um domingão deve estar saindo o review aí. Beleza? Então, isso aqui que a gente tava pedindo, cara. Isso aqui que eu tô feliz pra caramba. Se você quiser fazer esse set, né? Da GT dos V1 Mangá vou deixar o link aí na descrição do vídeo da loja parceira aqui do canal lá no AliExpress do Seiya e do Shiryu V1 Mangá, tá? Tá o link aí. Compre pelo link e daqui a pouco eles já devem começar a vender o Ioga também, tá? E na loja tem um cupom do canal. Bota na área de cupom Dioramas que você vai ter desconto, valeu? E aí temos outras coisas aí que as empresas paralelas estão lançando, né? Por exemplo, a MST já tá com imagens aí do blister do Zeus, né? O Zeus da versão deles. Já tem um Zeus da Toy Point que é exclusivo da marca o design e agora mais um Zeus exclusivo da marca MST que também cara, referência nenhuma, tá? Referência nenhuma. Não tem isso no anime não. Mas eles estão criando a versão deles aí e vamos ver se vai ficar bonito, né? Por falar em Toy Point já temos imagens do Apollo o próximo lançamento da Toy Point e olha como é que tá bonitão, ó. Cara, que coisa linda, mano. Que coisa linda. Temos o saiote ali, né? Com o efeito de fogo. Cara, esse item tá impressionante. Impressionante. Bom, esses itens saindo aqui tudo vai ter review no canal, tá? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas foram notícias de hoje. Comenta aí o que vocês acharam. Comenta se vocês vão comprar ou não. Comenta que eu sou um otário. E é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E aí vejo vocês no próximo vídeo. Isso aí, galera. Valeu!